Em um acidente registrado durante o fim de semana na região central de Pereira Barreto, deixou duas pessoas feridas. De acordo com informações apuradas pelo portal sbtinterior.com, o veículo era conduzido por um homem que estaria dirigindo em alta velocidade a caminho da prainha municipal, quando ele teria perdido o controle da direção e invadiu uma casa. Com o impacto da batida, parte da estrutura da casa caiu por cima do carro. Imagine o susto dos moradores e vizinhos, né? O motorista e uma mulher que estavam no carro ficaram presos nas ferragens. O homem que estaria embriagado foi internado em estado grave e transferido para a Santa Casa de Arasatuba. A mulher também ficou ferida, mas não corre risco de morrer. Os moradores da casa atingida não ficaram feridos e esse caso também será investigado.